Quando eu nasci, eu estava sozinho. Não havia ninguém homem. Fui crescendo e comecei a encontrar outros como eu. E apesar de sermos todos coloridos, as minhas cores não eram bem-vindas. Me amedrontei e me escondi, cobrindo tudo aquilo. Com o tempo, eu fui retirando as máscaras e as capas. Mas alguns amigos quiseram ir embora. A família quis que eu voltasse a me esconder. Teve até um pessoal que veio me dar um recado divino, mesmo ele já tendo me dito que estava tudo bem. Agora é o caminho no muro, entre mostrar as cores e me proteger da maldade. Se ao menos a TV mostrasse essas cores, se a escola dissesse que o diferente existe, se nossos pais soubessem que somos os mesmos, talvez precisasse me esconder menos e ser mais como o sol. Eu sou LGBTQIA+, e eu quero te dizer, mesmo que nem você e nem eu possamos resolver todo o preconceito e a discriminação, nós podemos incentivar as pessoas a brilharem em suas próprias cores. Música 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 Música